Foi preso integrante de uma quadrilha de São Paulo, acusada de roubar mansões e carros fortes. Segundo as investigações, ele também tem participação em ataques a caixas eletrônicos. O Brasil acorda com a Record. Carlos Donizete da Silva Filho estava sozinho neste carro importado luxuoso quando foi abordado por policiais militares. O veículo, com placa do Rio de Janeiro, além de roubado, teve a documentação adulterada, segundo os PMs, que dentro dele encontraram uma pistola. Carlos Donizete acabou preso em flagrante. Ele, que estaria morando no Morro da Pedreira, em Costa Barros, zona norte do Rio de Janeiro, é natural de São Paulo, onde é um velho conhecido da polícia. Graças a uma extensa ficha criminal, com passagens por tráfico de drogas, latrocínio, roubo e associação criminosa. A prisão do suspeito paulista é mais um indício de que facções criminosas do Rio e de São Paulo estão agindo juntas. Uma investigação da Polícia Civil e do Ministério Público indica que os grupos estão por trás dos ataques a caixas eletrônicos na região metropolitana do Rio de Janeiro. Só este mês, foram registrados pelo menos seis assaltos ou tentativas de assaltos a caixas eletrônicos no Rio. Os criminosos, fortemente armados, usam dinamite para abrir os cofres. Uma operação foi feita em oito municípios fluminenses e 19 pessoas foram presas. Ainda de acordo com a Polícia Militar, Carlos Donizete seria integrante de uma quadrilha paulista especializada em roubar mansões e carros fortes.